Olá, AmbuPlay! Há quanto tempo te pedem pra participar? Então entre, Ambu, e me diga o que de bizarro ou sobrenatural ocorreu com você. Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Quando eu era mais novo, eu sempre ia pra casa de um amigo no final de tarde e ele tinha um vizinho. Esse vizinho era um menino baixinho, gordinho, não lembro o nome dele muito bem ao certo, mas acho que era Caio ou alguma coisa assim. E aí um dia a gente tava jogando bola lá, se divertindo, e aí meu amigo falou assim, ah, vamos brincar do jogo do copo? Jogo do copo? Ele, é, vamos brincar do jogo do copo. Eu disse, não, já ouvi falar desse jogo. E ele, vamos, então vamos. Eu falei assim, então tá. Eu já sabia naquela época, porque naquela época eu tava começando a querer me interessar em assuntos sobrenaturais, eu já sabia um pouco das coisas que não podia fazer. São as três regras, é, não pode falar sobre o futuro, não pode falar sobre dinheiro nem de morte. E meu amigo sabia das regras, mas o amigo dele tava lá, vamos nomear ele de Caio aqui, ele sabia, mas ele gostava de desafiar, ele não acreditava muito, ele era meio sétil. Aí ele, ah, demônio não existe, se existe um capeta aqui, é, se pronuncie. E aí, as coisas começaram a ficar um pouco mais assustadoras. Porque eu falava assim, ah, tem um capeta aqui, então tem um boi aqui? Dirão, sim. Aí eu já fiquei meio cabreiro, né? Aí eu fui fazer as perguntas. Até que ele decidiu fazer as perguntas proibidas. Que é, você não pode desafiar a entidade. Ele começou a desafiar. Começou a zombar do sobrenatural, que é algo que ninguém pode fazer. Nesse meio dessa zombação, ele começou a falar de morte. Ah, alguém da minha família vai morrer? Caiu no sim. Quem vai morrer? Meu pai, minha mãe. É meu pai? Girou. Caiu no não. É minha mãe? Girou. Caiu no sim. Naquela hora, faz uns quase 10 anos isso, chego a arrepiar. Beleza, o tempo passou, eu tinha esquecido dessa brincadeira. Um dia eu tô lá tranquilão na aula, sentado no fundão como eu sempre fiquei. E chega meu amigo chorando. Não é um mulher, meu nome é Ricardo. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Oi, cara, aconteceu. Então, sabe a mãe do Caio? Sei. Ela morreu. Mano, quando ele falou isso? Bateu aquele frio dentro do corpo e até expliquei o caralho. Como assim? Ela foi diagnosticada com câncer, já tava no estágio terminal e ela acabou falecendo. Coincidentemente, coincidiu com a data de que o espírito que o tabuleiro tava controlando falou sobre isso. Isso pra mim foi uma coincidência ou algo muito sem explicação, mas que tem sim uma pegada sobrenatural na história. Porque, cara, coincidiu muito fortemente e eu fiquei extremamente assustado com essa história na época. Se você gostou desse relato sobre naturais de youtubers animado, já deixa o seu like para apoiar. Se inscreva no nosso canal, no canal do nosso convidado que contou o relato e também no nosso incrível animador. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.